Uma mulher que mora na Bahia, estava desaparecida desde segunda-feira e foi encontrada aqui em Goiânia. O Patrícia, conta pra gente como é que ela veio parar aqui, minha irmã. Natália, que história, que susto pra essa família, viu? Como você disse, essa mulher de 46 anos de idade, a Rubenilda Freitas, mora em Salvador, na Bahia. Ela saiu pro trabalho, desencontrou, ele estava com o filho, acabou se desencontrando dele e foi parar aqui, em Goiânia. Mas quem vai explicar pra gente como é que ela conseguiu fazer isso e o porquê é aqui o subtenente Cleibe, do Batalhão de Terminais. Bom dia pro senhor. Conta pra gente essa história, né? Como que tudo isso aconteceu, parece que ela sofre ali de episódios de amnésia também. Seria isso mesmo? Bom dia. Bom dia, isso. Ela tem um problema de apneia, ela esquece as coisas estranhas. E nós, no Batalhão de Terminal, fazemos o patrulhamento aqui na região da 44. E na tarde de quarta-feira, por volta das 14 horas, fazendo o patrulhamento ali na rua 44, deparamos com uma mulher meio atordoada, não sabia o que que fazia. Aí então nós fizemos uma abordagem, indagamos ela o que que estava acontecendo, qual que era o nome, e ela não soube responder nem o nome, de onde veio, não sabia nada. E a única coisa que ela pediu foi pra nós ajudar ela, só pediu ajuda, solicitando ajuda, só que não sabia nada. Ela perguntou se ela tinha sido vítima de furto, de roubo na região da 44, que tem pessoas que sofrem esses atentados e ela perde a noção. E ela disse que não. A única coisa que ela necessitava era de ajuda. Aí nós perguntamos se tinha algum documento, não tinha, e ela, no bolso dela, ela tinha um bilhete de passagem. E nós olhamos na data de segunda-feira, às 9 horas, ela embarcou lá na capital Salvador, da Bahia, e veio parar aqui em Goiânia. E aí nós foi verificar como que achava o nome, ela tinha um nome no bilhete. E esse nome, nós conseguimos achar na rede social, desaparecimento de pessoas, e pelo nome nós encontrou ela. E aí tinha um telefone. Aí eu fiz essa ligação, conversei com o filho dela, chama João Vitor, e ele contou a história, que ele deixou ela no metrô pra ir trabalhar, que ela é professora, e aí ela não retornou pra casa. Eles foram no trabalho, o pessoal falou que ela não chegou, e eles não tinham o paradeiro dela. E aí nós encontrou ela aqui, graças a Deus deu tudo certo, e ontem mesmo ela já chegou na, não sei se da família, tá lá no, foi bem recolhida. E essa não foi a primeira vez, né? Ela já tinha acontecido o episódio desse de amnésia, onde ela acabou se perdendo também. Isso. Ela, inclusive, falou pra nós que ela tinha esse problema, só que tava fazendo tratamento, tava tudo controlado, e não sabe o que aconteceu. Porque segunda-feira deixou ela pro trabalho, e ela não retornou. Agora, se não fosse esse bilhete, possivelmente vocês teriam muita dificuldade pra encontrar, porque não tinha nem documento? Como que ela conseguiu embarcar? Vocês sabem como que ela fez? Não. Aí ela não soube informar, mas ela, tinha o nome dela, só tinha o nome. Tinha um telefone, mas alguém tinha resetado o telefone. Inclusive, o filho dela nos informou que tinha conversado com alguém, achando que era ela na segunda-feira, e esse alguém foi, comentou e falou que ela tava até morta. Só que aí ele deletou, ele resetou o celular dela, não tinha dados nenhum. Mas graças a Deus, com o serviço aí da Polícia Militar, em conjunto, ela conseguiu localizar essa nota de desaparecimento, e graças a Deus deu tudo certo. Agora, ela sumiu na segunda, foi encontrada só na quarta, ela contou se tinha se alimentado ali, tava desidratada, precisou de algum atendimento médico, ou não foi necessário? Não, ela não soube falar nada. Mas aí nós entramos em contato aí com o Batalhão Maria da Penha, também que nos apoiou, acolheu ela, a Major de Helena, acolheu ela lá de melhor forma, aí deu alimentação pra ela, e graças a Deus deu tudo certo. Um final feliz. Muito obrigada pelas informações, a gente fica feliz em trazer essa notícia, né, Natália? Agora, você pensa, sua mãe sai de casa pra trabalhar no estado, a mais de mil quilômetros aqui, né, de Goiás, e de repente você recebe uma ligação dizendo que ela tá nessa distância toda, mas graças a Deus tá bem, né? Vai continuar agora o tratamento, ela que sofre de amnésia dissociativa, então ela tem esses períodos aí de esquecimento, e agora tá com a família, tá acolhida, recebendo os cuidados necessários, a gente fica feliz em trazer esse desfecho, Natália. Com certeza, obrigada Patrícia pelas informações, e como ainda tem gente ruim, né, você vê ali a pessoa entrando em contato com a família, dizendo que ela tava morta, desesperando a família, ai gente, tem gente que nasceu pra ser inútil nessa vida, né, pra que fazer isso? A família desesperada atrás de notícias, que bom que essa mulher foi localizada, os policiais passaram confiança pra família, e agora ela já tá lá na Bahia de novo com a família dela.